3, 2, 1, começando o ataque. Capture o objetivo. Vamos ganhar essa parada! Aqui, Gracie! E aí, Gracie! Põe o pé na estrada! Esse é o meu seguro. Minha proposta. Engorda o choro! É só chungo! É só chungo. Arrabe! Vá emne! Dê! Vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso vai ter consequências. Minha habilidade suprema está carregando. Pode ir pra nerfar, Noob. Pode ir pra nerfar, Noob. Agora chega! Senhoras e senhores, liquem os motores. Duplicando, paixão. Melhoramos mais debaixo, Noob. Forte, Develma. Forte, Develma. Forte, Develma. Forte, Develma. Forte. Forte! Forte! Matросa, Noob. Não tem problema! Você só perde se não se levantar. Senhoras e senhores, licuas! Mudada 2, pedindo algo a mais. Ponto ação. Um a um. Protocolos de prontidão acionados. Pronta para a ação. Cuidem uns dos outros quando for a hora. Cinco, quatro, três, dois, um. Grada 3, capture o objetivo. É a última chance de arrancar os dentes deles. Obrigado por ter assistente. Bom dia! Olá! letztes para a capa. Uma boa chance de arrancar os dentes. Tchau! Tchau! Um, dois, dois, três. Ah... Tenta, certo! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu vou voltar lá! 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 Você só perde se não se levantar! Eu vou voltar lá! 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 Eu vou voltar! Eu vou voltar lá! 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 O que mais? Ordem! Isso é jeito de tratar sua rainha! Isso é jeito de tratar sua rainha! Pelo jeito, tem gente pedindo perna de morte! Heróis nunca morrem! Pelo 3 certo! Pelo 3 certo! Pelo 4 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 certo! Pelo 5 certo! Pelo 5 certo! Pelo 5 certo! Pelo 5 certo! Eu sempre volto! Faltam 60 segundos. Pode deixar sua segurança comigo. O seu fim está ao longo. Fale a sentindo! Faltam 30 segundos. Faltam 60 segundos. Pelo jeito, tem gente pedindo perna de morte. Preciso de assistência. Isso acaba agora, hein? Jogada da partida. 5, 4, 3, 2, 1, rodada 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, capture o objetivo. 5, 4, 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 capture o objetivo. 5, 4, capture o objetivo. 6, capture o objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O DELTA-E MÍDIUM Acordem pra cuspir e ponham um pé na estrada! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí Preparar para o combate A milidade suprema carregando Você é competente em finais E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2, 1, rodada 2, capture o objetivo. É uma bênção estar em mãos tão capazes. Vamos lá. 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 MARTINA ELA 10. tämä cidade é pequena demais. Tempo Extra. Tô recuperada. Não sou de desistir. 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 Desistir. Não sou de desistir. Não sou de desistir. Não sou de desistir. Por causa da casa. Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! 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 Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 A carga está com o comboio. Experimente isso. É um nome sonho. Mais alguma novidade? História. Jogada da partida. Assista. Dois, um. Os adversários estão atacando. Detenhe o ataque. Aorizando. Preciso de assistência. Não se segure. Clica, vamos lá. Você... Passá-los. 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 Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?